Onde quer que você esteja é um filme brasileiro de 2018 dirigido por Bel Bechara e Sandro Serpa. O filme, exibido no Sinusco em seu circuito de estreia, conta a história de um grupo de pessoas que participam do programa Onde Quer Que Você Esteja, que transmite mensagens de parentes e amigos de desaparecidos. As pessoas do grupo vão formando vínculos uns com os outros e aprendem tanto a entender melhor os seus processos de luto quanto a lidar com eles. O debate com os diretores do filme trata de inspirações e motivações da narrativa, assim como a vida de pessoas que buscam os desaparecidos como no filme. Confira. Quando a gente lançou esse filme, agora, uma preocupação nossa, a gente vê muitos filmes diretamente conectados com a realidade política que a gente está vivendo hoje em dia e diretamente conectados com, você vê, Bacurau, uma coisa forte, uma coisa urgente. E a gente estava um pouco angustiado de falar assim, mas esse filme não está diretamente conectado, até porque ele demorou a ficar pronto, mas, por outro lado, a gente chegou à conclusão de que a própria proposta dele, da gente olhar para a história daquelas pessoas é uma opção política, não é um... O próprio fato de chegar perto daquelas pessoas e ouvir aquelas histórias dela, falar assim, essas histórias são importantes, nós estamos humanizando aquelas pessoas, isso é uma opção política. E a gente acha que é, dentro de todo esse contexto que a gente está vivendo, o que a gente está propondo é uma empatia, é uma... Então, assim... Ah, não sei, só porque você perguntou da coisa da mensagem, eu acho que a gente... esse filme vai por aí, de tentar propor isso, olhar para as pessoas e se aproximar, e que todas as histórias são importantes. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti